Mas há uma medida que é proposta e que é muito importante, que tem a ver com a redução temporária, provisória e pelo período de 3 anos da contribuição dos trabalhadores para a segurança social. Porquê? Razão fundamental é que nós sabemos bem que grande parte dos agregados familiares em Portugal ganha hoje tão pouco que está isento do IRS. E, portanto, não é a eliminação da sobretaxa do IRS que aumenta o seu rendimento disponível. Nós sabemos bem que as condições da economia provavelmente não podem suportar os aumentos salariais que todos desejávamos que pudessem suportar. Mas a diminuição da contribuição para a segurança social durante o período de 3 anos permite um efeito imediato de aumentar o rendimento disponível das famílias, sem que isso ponha em causa a sustentabilidade do conjunto da segurança social. E aquilo que é o resultado que o estudo fez e demonstra é que esta medida, que prevê uma redução gradual ao longo de 3 anos da TSU dos trabalhadores e depois uma reposição gradual ao longo dos 8 anos seguintes até à taxa atual, tem um efeito na dinamização da economia e na criação de emprego que compensa largamente aquilo que são as perdas de rendimento transitórias ao longo deste período. E é por isso que esta medida existe. E quando dizem, mas porquê é que não mexem só no IRS? Porque muitas das famílias que vão beneficiar essencialmente desta medida não beneficiariam do aumento do IRS, porque já estão isentas do pagamento do IRS. E esta medida é uma medida definitiva? Não, não é definitiva. É uma medida que existe só por 3 anos, para garantir que será ainda na nossa legislatura e no último ano da legislatura que retomaremos a reposição do atual nível da taxa de contribuição dos trabalhadores para a segurança social. Agora há uma coisa muito importante, porque eu ouço às vezes dizer, mas estaríamos sendo a TSU a fazer o mesmo que o Governo queria fazer. Não haja confusões. TSU é a mesma. Mas o que o Governo propôs foi aumentar em 7 pontos a TSU dos trabalhadores, para diminuir as entidades patronais. O que nós estamos a propor não é aumentar, mas é baixar a TSU dos trabalhadores, não para baixar a entidade patronal, mas para minimizar a economia e para criar emprego.